E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Se a gente quer saber a sua opinião sobre a decoração natalina na sua cidade. É, a gente quer uma foto, um vídeo. Enfim, manda pra cá no 999766033 com o dvd61 pelo nosso WhatsApp que a gente quer mostrar no nosso programa, né? É, manda logo que daqui a pouco a sua foto, seu vídeo vai aparecer no nosso programa, tá bom? Então cai pra cá, gente. Fica ligado.